A deputada federal Carmen Zanotto participou nesta terça-feira de evento para cobrar a aprovação e regulamentação da jornada de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem de todo o país. A parlamentar lembrou que a aprovação da proposta foi utilizada durante a campanha que elegeu Dilma Rousseff e cobrou da Presidente da República o cumprimento da promessa. Para a TVPPS, Zanotto falou sobre o objetivo do encontro. É o grande movimento da enfermagem reivindicando a aprovação do projeto 2295, projeto esse que tramita na casa há 13 anos. Mas especialmente este projeto, quando então o Presidente da República era candidata entre o primeiro e o segundo turno, ela assumiu um termo de compromisso através de uma carta, se comprometendo em implantar as 30 horas e os meios para essa implantação. O que são os meios? São os recursos financeiros para fazer frente às 30 horas. Portanto, nós estamos apenas cobrando um compromisso de governo, um compromisso da então candidata a Presidente Dilma para que implante as 30 horas no país. Zanotto destacou que a classe profissional não aceitará nova utilização eleitoral do tema e falou sobre a sua luta no Congresso Nacional para a efetiva aprovação da medida. Tomara que ela não se utilize desse instrumento para o processo eleitoral, mas sim, isso já foi um instrumento da eleição passada e que ela garanta o compromisso assumido, que é a implantação das 30 horas com os meios necessários para isso. Nós vamos continuar na luta. O dia de hoje é um exemplo de mobilização de todos os estados brasileiros. O meu estado tem 200 pessoas aqui presentes, 200 profissionais, que largaram as suas atribuições, trocando o plantão para garantir a presença aqui na luta pelas 30 horas. Então, vamos lá.